Olha, nossa equipe de reportagem da TV Difusora encontra-se em frente à Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal. Eu vou conversar aqui com a irmã do senhor José Cláudio. Ele teria sido conduzido para a cidade de Bacabal na última quarta-feira. De acordo com as informações que a família acabou obtendo, ele teria sido liberado lá da unidade prisional do Piratininga. E a família faz um apelo em busca de informações do paradeiro desse cidadão que é lá da cidade de Paulo Ramos. Que situação foi essa que ele acabou sendo conduzido para Bacabal? É porque quando ele estava lá dentro do comércio dele, a polícia chegou e achou droga dentro do comércio dele e afirmou que a dele levou. Aí o de menor que estava com a droga disse que tinha comprado na mão dele. Mas ele não mexe com isso, eu tenho certeza que ele não mexe, porque há muito tempo eu luto mais ele. Agora ele morava mais um irmão dele, que é ex-presidiário. Esse eu tenho certeza que ele é errado. Esse é errado, mas ele não. Ele é inocente. Ele é diabético, é mudo, é surdo. E, portanto, o juízo disse que ele não poderia ficar preso. Mas quando o advogado manda o que o juízo falou para São Luís, para mandar o Alvará, eles não comunicaram. Quando o Alvará foi para lá, eles não comunicaram com o advogado. Quando o advogado liga e entra em contrato com o presídio, eles informaram. Não, o Alvará chegou, nós entreguemos e ele saiu para fora. Está aí para fora. O advogado pediu, pois vão fora e vê se ele está lá. Eles foram e disseram que não estava. Está aqui os áudios do advogado mandando para mim. Nana Maria, seu irmão não está mais na frente do presídio. Vai caminhando, vai direto no carro, olhando para um lado e outro para ver se você vê se ele vem de lá para cá. E eu não vi, fui daqui até lá, olhando o motorista, meu esposo e não encontrimos. Quando eu cheguei no presídio, procurei, passei mal no presídio. E aí, no caso, eles só fizeram dizer que recebe e tem que botar fora. Mas eles deviam ter visto que meu irmão é mudo, surdo. Uma pessoa daquela, não tem noção, nunca viajou para longe. Só na cidadezinha dele mesmo. Na cidade dele, para o interiorzinho do mato, ali, pertinho mesmo. Uma vez, até ele saiu para o mato, se perdeu. Passei tarde da noite procurando, ele perdeu dentro do mato. E eles faziam uma coisa desse, que no BO, coisa lá que eles fizeram, botaram tudo. O advogado botou tudo, que ele tinha essas deficiências e tudo. Por que que eles não ligaram para o advogado? Por que que eles não entraram em contato com o advogado para entrar em contato com a família? Quando eu vim saber que ele já estava fora do presídio, o advogado me ligando, vai olhando que está fora já. Eles já botaram para fora. Aí eu vim, estou aqui, sem poder saber o que é que eu vou fazer. Aí eu peço para quem viu esse senhor por aí, andando, vagando. Ele está vestido em uma camisa azul, gola polo, um short cinza, havaiana, do cabresta azul. Quem vê ele por aí, o cabelo dele é bem raspadinho. Ele usa todo o tempo, bem raspadinho. Quem vê, por favor, entre em contato, vê com o número dessa reportagem que eu estou falando. Ou mesmo na delegacia. Você tem um telefone para contato? O número que eu vou dar para vocês, vocês podem entrar em contato, fala diretamente comigo. É 983-54-5028. Pode ligar, falar, se falar um homem é o Paulo, se for a mulher é eu, que sou a irmã dele, que estamos com o telefone aqui desesperado, sem saber o que fazer mais. Não sei mais o que fazer. Tem informação do dia que ele foi liberado de lá? Foi liberado hoje, a partir das 9 horas, de 8 horas, por aí assim. Quando o advogado liga nas 9 horas, ele já não estava mais lá dentro. Foi hoje que ele foi liberado. O Alvará chegou lá no presídio. Quando o Alvará chegou, eles jogaram fora. Ele é preocupado nesse momento? Todo mundo preocupado. Meu pai tem 82 anos. Não sabe mais nem o que vai fazer mais. Ele não sabe. Ele não está mais lá. Não sei como é que está a pressão dele, que eu estou aqui nessa distância. E está muito difícil para mim. Muito difícil. O nome da senhora? Maria Iraide do Nascimento. Mas me conhece como Preta do Paulo. Olha aí, dona Preta, fazendo um apelo para a sociedade bacabalense, toda a região. Você que tiver informações do paradeiro, do irmão dela, que foi liberado hoje, lá da unidade prisional do Piratininga, entre em contato com os telefones que aparecem na tela, para que você possa dar informação do paradeiro, desse cidadão, que até o presente momento não se tem informações de onde ele se encontra. Para acabar com a expectativa, a dor e a preocupação dessa família, de poder ter que reencontrar o seu familiar e de poder levar ele para casa, para que ele possa voltar ao convívio da sua família.